Vou começar aqui mais alguns versos aqui com... Eu cunhato fez uma barragem, aí quando a barragem tinha, tinha o de jeito do Mantebóis, né? Vamos lá. Acorda que o desmanteiro estava andando lá. Ixi! Sim. Aí, aí o filho dele veio lá, estudava lá na Paraíba, aí veio... Aí veio o desmanteiro lá, aí veio, estava lá no curral, tratando... A gente faz dois versos ali nesse bote. Estão fazendo cabaré na água do meu barril. Vem dentro de todo o canto do Mabã e do Pai Reú, de Fortaleza, de Iguadu e de Bahia, Espírito Santo. Ainda vem do mesmo canto, de lá do Rio de Janeiro, um negro do estrangeiro, que eu não sei quem ele é. Estão fazendo cabaré na água do meu barril. Vi muitos homens chegando... Ficando nos impelados, saltando desmantelados para começar a nadar. Alguma mulher andando, pisando pelo aceiro, outra mostra do traseiro ao dedo grande do pé. Estão fazendo cabaré na água do meu barril. Vai lá, pai, foi bem feito mesmo. Viu cabra chamar João e começou a gritar, querendo aprender a nadar com uma boia na mão. Outro parecido cão, na sombra de um cajueiro, dizendo, eu sou o mensageiro mandado de Lúcio e pé. Estão fazendo cabaré na água do meu barril. Eita! Esse barril teve história, viu? Eu sei que a gente se iluda, começaram a fazer zona. Apareceu tonidona da água do meu açúcar. Neve melado, tem grupo parecido com o traseiro. Passa deixando um mau cheiro de catinga de chulé. Estão fazendo cabaré na água do meu barril. Tem outro, mas eu não vou dizer pra gravar, não. É, tá certo. Vou dizer pra gravar. Mas eu vou dizer uma coisa. Esse caba que entrou lá no teu barril... Se prejudicou-se na poesia, não foi? Eu posso dizer a vocês aqui. Esse aí é o poeta Francisco Tapetim, Zé Baixin e Leonardo Bastião. Estamos aqui no vento imortal da poesia. E aí